7 de abril de 2017, Palmeiras recebe Novo Horizontino no Pacaembu para confirmar favoritismo e avançar as semifinais do Paulistão. Não sei e vou ser muito sincero, não me atinge porque eu não leio, não leio e não assisto nada, senão eu fico louco. O Eva continua no departamento médio e é desfalque para a partida de amanhã contra o Linense no estádio do Morumbi. O Santos vem de uma sequência de oito finais disputadas no campeonato paulista. Para o técnico Dorival Júnior esse fator não aumenta a pressão em relação ao seu trabalho. E ainda, fomos conhecer as novas instalações da Academia de Futebol do Palmeiras, os preparativos para as semifinais do Campeonato Carioca e os gols da quinta-feira. Oi, boa noite, chegou a sexta-feira e o Gazeta Esportiva começa falando de campeonato paulista que hoje começa a conhecer os semifinalistas da edição 2017. Daqui a pouquinho, às nove da noite, o Verdão recebe o Novo Horizontino no estádio do Pacaembu. Palmeiras está em vantagem já que venceu o primeiro jogo por 3x1. E lá, neste momento, está o repórter Fernando Gavine que vai manter contato conosco aqui. Boa noite, Gavine. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos aqui do estádio do Pacaembu, de onde vai sair o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista de Futebol. O Palmeiras recebe o Novo Horizontino com uma grande vantagem. Venceu o primeiro jogo na semana passada em Novo Horizonte por 3x1 e pode perder até por um gol de diferença aqui no Pacaembu que, mesmo assim, consegue a classificação para a próxima fase. A vantagem é grande, tanto que tem muito palmeirense apostando que esse jogo vai ser uma forma de preparar o time para jogar na quarta-feira contra o Penharol pela Copa Libertadores da América. Pelo menos no uniforme, tanto o Novo Horizontino quanto o Penharol são iguais. Usam o amarelo e preto em suas cores. Agora, o time do Palmeiras tem algumas novidades para essa partida. Tem o Roger Guedes suspense por causa daquela polêmica expulsão no jogo de ida. Depois que ele comemorou o terceiro gol, o árbitro acabou lidando o segundo amarelo e expulsando o jogador da partida. O Jean permanece de fora, mas o Palmeiras tem algumas voltas. O Guerra, que pode, inclusive, ser titular no dia de hoje, treinou como titular, mas isso eu vou falar mais para frente ao longo do programa, na minha segunda entrada, mas o que eu queria colocar primeiro para quem está assistindo o Gazeta Esportiva acompanhar é o que disse o técnico Eduardo Batista a respeito dessa partida. Ele comentou o quanto esse jogo pode ajudar na formação do time que vai jogar contra o Penharol e o quanto ele quer ver o time jogar com seriedade nessa partida, apesar da grande vantagem que tem o Palmeiras muito perto da classificação para a semifinal do Paulistão. O quanto esse jogo contra o Novo Horizontino também servirá para você olhar e ver uma formação para o jogo da Libertadores na quarta-feira que vem? Eu acho que mais do que ver uma formação é a necessidade de se fazer um bom jogo, de você fazer um jogo envolvente, um jogo agressivo, com pós, com objetividade. Acho que tudo isso nós estamos fazendo para que a gente consiga vencer o Novo Horizontino, passar e também nos dar uma motivação, uma confiança maior para o jogo de quarta-feira para a Libertadores. Estou imaginando aqui como é que você vai utilizar um jogador para substituir o Roger Guedes, partindo do ponto de vista que isso pode implicar também na movimentação do Dudu. Talvez não suporte o jogo todo, joga num setor de campo, nós vamos exigir uma marcação dele mais adiantada e o desgaste acaba sendo maior. Então a gente vai testar, ou inicia com o Guerra, ou inicia nessa formação que nós vamos fazer hoje. Você tem usado duas opções na lateral esquerda, José Roberto e o Egídio. Existe ainda uma preocupação com relação à parte defensiva naquele setor do campo, o time mudou o sistema de marcação desde o ano passado, e o José Roberto em alguns momentos tem tentado às vezes se encaixar nesse novo perfil e nos parece que às vezes ainda não, no 100% do sistema defensivo. Tem uma preocupação a mais com o José Roberto nessa questão defensiva e ele tem características para marcar parecidas com a do Egídio ou muda nesse sentido? São dois jogadores diferentes, mas o Palmeiras é defesa menos vazada, tomamos seis gols no campeonato em 16 partidas, não vejo essa deficiência que você está colocando. O Egídio é mais avançado, é mais agressivo, tem uma chegada mais forte. Eu vejo o José Roberto mais adaptado a esse sistema de marcação, por ter um conhecimento, até por ter jogado na Europa, conhecer um pouquinho a marcação por zona, sabe fechar um pouquinho mais a primeira linha, e aí ele se adapta um pouquinho mais. Então, quando eu quero uma agressividade, uma chegada melhor, eu tenho o Egídio. Quando eu preciso de mais marcação, quando eu preciso fechar a linha, quando eu preciso soltar o Dudu, soltar os volantes, o Zé é uma opção boa para mim. Está aí o técnico do Palmeiras explicando as possibilidades, mas o que a gente pôde observar ao longo da semana. Ontem o treinamento aqui no estado do Pacaembu foi fechado, ninguém pôde acompanhar, só pudemos ter essa entrevista, só tivemos acesso a essa entrevista coletiva que aconteceu na academia de futebol, antes dos jogadores virem para cá para o treino secreto do Palmeiras. E foi aqui, segundo o Eduardo, ele testou uma outra formação diferente daquela que nós vimos. O que nós vimos na quarta-feira foi um time do Palmeiras atuando no 4-1-4-1, com o Guerra jogando, entrando na vaga do Roger Guedes, fazendo ali a meia por dentro, junto com o Tietchê, com o Willian aberto de um lado e o Dudu aberto do outro lado, e o Borja como centroavante. Pode ser essa a opção, e o Zé Roberto também treinou como titular. A outra opção, que deve ser o que ele testou, é com a entrada do Keno no lugar do Roger Guedes, o esquema passa a ser um 4-2-3-1, com o Dudu jogando por dentro e o Keno jogando do lado esquerdo, com o Willian jogando do lado direito. Essas são as duas possibilidades. Eu acho que ele vai acabar jogando com o Guerra, pelo que ele treinou, mas pode haver realmente uma surpresa e ele manter o Palmeiras nesse 4-2-3-1. Vamos esperar, falta muito tempo para o jogo ainda, são quase três horas para a partida começar. O Pacaembu está aqui, vazio, vazio. Ainda falta um bom tempo para os portões serem abertos, mas eu volto, viu, Michele, para trazer mais informações desse duelo entre Palmeiras e Novo Horizontino. Daqui vai sair o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista. Michele. Nossa, sim, Gavine. Aliás, feliz dia do jornalista para o Fernando Gavine, para o Celso Cardoso, para o Flávio Prado e para toda a nossa equipe aqui do Esportes da TV Gazeta. Hoje é nosso dia, dia dos jornalistas. Parabéns, Barbosa, parabéns para todo mundo. Boa noite, Celso. Boa noite, Flávio. Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta... Chico não, né, Flávio? Chico, eu acho. Por um momento eu me senti... Você se sentiu liso de forte. Me senti forte, valente e lisojado. Virei chefe do departamento da Gazeta, patindo uma hora para a outra. Pois é. Fala de novo que eu gostei da brincadeira. Não, eu só percebi quando me falaram que Chico não. Bom, enfim. 7 a 0 hoje o jogo. 7 a 0. Você já incorporou o espírito. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Eduardo Batista, ele gosta desse esquema do 4-1-4-1, que é o que o Fábio Carilli também adota no Corinthians. E ele tem também a possibilidade de alternar o esquema durante o jogo. Já fez isso algumas vezes durante o tempo ou, outras vezes, durante o intervalo. De qualquer forma, independentemente do sistema tático a ser adotado, o Palmeiras, ele é favoritíssimo. Joga em casa e venceu fora de casa com dois gols de diferença. Por dois gols de diferença. Não dá para imaginar, em pleno Pacaembu, o Novo Horizontino construindo uma vitória por dois gols de diferença, para levar a decisão para os pênaltis. Muito menos fazer três gols. Claro, tem que ser encarado com seriedade a partida, mas o Palmeiras pensa mesmo no Penharol pela Libertadores América, porque campeonato paulista, para mim, Palmeiras já é semifinalista. Flávio. Boa noite, então. Celso, Michel, amigo do Gazeta Esportiva, eu vi um jogo do Novo Horizontino, um segundo jogo do Silas como técnico, ele deu uma cacetada na ponte jogando muita bola, tocou bem a bola, é um time enjoadinho, mas é claro que a diferença é enorme. O Palmeiras, ele é o favorito disparado no campeonato, o que não quer dizer que será campeão. Você faz um mata-mata, você pega, por exemplo, um Santos na Vila com o time completo, o elenco do Santos é muito inferior ao elenco do Palmeiras. Mas o time do Santos não é inferior ao Palmeiras. Você pega um Corinthians com 11, o Carilho consegue montar um time parelho com o Palmeiras. E ao mesmo tempo se aplica ao São Paulo. A vantagem do Palmeiras é o elenco. O elenco do Palmeiras é ótimo. Então, por isso que o Palmeiras ganha favoritismo. Sai o Roger Guedes, entra a guerra. Isso. Daí, por exemplo, a guerra ou o Keno. Então, dá para você até fazer mudanças táticas. O São Paulo sai o Coevo, entra quem? Esse é o problema. Agora, com o Coevo, o time do São Paulo é muito competitivo. É nesse aspecto que eu falo. Então, por isso, imagina-se o Palmeiras hoje podendo trabalhar as duas opções táticas que são interessantes. É muito superior. Está tranquilo na competição. Não vai vacilar, porque o Eduardo é macaco velho, é rodado e tal. Mas é um jogo tranquilo para o Palmeiras. Eu acho que ele vai usar as duas formações. Ele vai jogar um tempo com uma, outra com outra. Porque ele pode precisar disso no jogo contra o Penharol, né? Dependendo, dar uma carga maior ou tocar mais a bola. Se é um time mais rápido, um time mais de toque de bola. Dá para fazer as duas coisas hoje. Beleza. Bom, vote na enquete que está no ar no site GazetaSportiva.com. A gente quer saber, você acha que os quatro grandes vão avançar para as semifinais do Paulistão? Sim! Ou não? Sim, né? Acesse o site Volte Resultado no final do programa de hoje, Celso. Preciso pensar. Eu estou achando que o Santos vai ter problemas com a ponte. Na segunda-feira? É. Então, sim. Não. Você falou em grande, pô. Os quatro grandes, ele está dizendo que a ponte é grande. Não estou brincando, não. Para mim, grande é a ponte. Não, está no menos, tá? Não, falou quatro grandes. Então, quatro grandes. Você exclui quem? Não, quatro grandes. É. Classifica. Coríntios, São Paulo, Palmeiras e ponte. Quatro grandes. Então, tá. Então, seguindo essa linha de raciocínio... O Santos Santistas vai fazer. Compõe o relatório. Nós estamos na... O time de primeira divisão é grande, não é? O time de primeira divisão Série A é grande. Passa os quatro, Santos não. É. Gente, atrapalhou toda a enquete. Agora, nem sei mais o que é sim, o que é não. Passa os quatro grandes. Ponte, São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Então, eles votaram não, tá bom? Você acha que os quatro grandes vão avançar? Então, é não. Porque eles não estão confiando no Santos. E eu acho que é sim. Vamos ver na terça-feira, a gente vê. Ai, confusão, gente. Uma das grandes novidades do Palmeiras em 2017 está na academia de futebol. No finalzinho do ano passado, o Palmeiras inaugurou uma novíssima estrutura no CT, onde além de se prepararem, os jogadores também se concentram antes da partida. É um lugar espetacular, lindo, chiquérrimo. E o repórter Osmar Garrafa foi conferir, foi conhecer toda essa nova casa do Verdão. Hoje, o xodó da diretoria do Verdão é seu centro de excelência. Um espaço dos mais modernos do mundo, onde os atletas encontram toda a estrutura necessária para dar o melhor de si dentro de campo. Nesse complexo, que funciona desde o início do ano, foram investidos cerca de 20 milhões de reais, com recursos do clube e também do principal patrocinador. A estrutura conta com três salas de reuniões, cada uma com seu nome. Essa, por exemplo, é a do título mundial de 51. E isso independe do aval ou não da FIFA. Aqui, estamos no departamento de futebol. É exatamente nesse local que Alexandre Matos e seus comandados traçam todos os planos e estratégias para que tudo funcione bem dentro e fora de campo. Há coisas confidenciais serem bem escondidas. Será que não sai nada? Não tem nada aqui que possa... Alguma negociação? Aqui não, planejado. Planejo escondido tudo. Sala número um à direita. Diretor executivo. Alexandre Matos. O complexo conta também com consultórios médicos e de odontologia. O departamento de nutrição define o que será servido aos atletas nas refeições. E o preparo é feito aqui, nessa cozinha industrial. Para a recuperação e preparação dos jogadores, academia com equipamentos de última geração, hidroterapia e uma alta tecnologia computadorizada para estudar quais são as necessidades de treinamento e recuperação dos atletas. A concentração conta com 54 apartamentos. 44 deles são individuais, pois privacidade é fundamental. Claro que a área de lazer não poderia faltar. Jogos de salão, carteado, sala de home e um cinema, onde jogadores e comissão técnica se reúnem para estudar o adversário e para a tradicional pré-eleção antes das partidas. E segundo a diretoria do clube, o mais importante é demonstrar que um time campeão se faz com atletas, planejamento e profissionais qualificados em cada um dos seus departamentos. Vocês viram os atletas trabalhando, pós-jogo tem a recuperação, eles chamam de recovery, falava em inglês aí, mas a recuperação, tem treinamento, máquinas modernas e, de novo, principal, profissionais competentes por trás disso. Então, isso nos dá tranquilidade para poder vir no campo e poder cobrar mais dos atletas, exigir mais em treinamento. Olha, eu tive a oportunidade de trabalhar no Japão e tinha algo, não era, se aproxima, mas ainda muito distante do que a gente tem aqui. Então, é um aprendizado e a gente procura entender também para poder usar, junto com eles, poder usar tudo isso em benefício do resultado final que é o jogo. Bela estrutura, Ana Flávia. Então, o... Estrutura de primeiro mundo. Parece que, desta vez, o Palmeiras está aproveitando melhor um grande investidor que aparece. Quando a Parmalat veio, o Palmeiras, claro que montou equipes espetaculares, o que ele deixou dentro de campo é inesquecível, mas não aproveitou para criar uma estrutura. Alguns anos antes do Paulo Nobre... O Luminense também não fez isso com a Unimed. Com a Unimed. Quando, há uns 3, 4 anos, um pouquinho antes do Paulo Nobre, você lembra que tinha jogador, o Valdívia reclamava que a bicicleta ergométrica não funcionava, lembra disso? O pedal caía, não sei o que e tal. Hoje, a estrutura do Palmeiras é invejável. Olha, gente, que linda. Aproveitando o investimento da Crefisa barra Paulo Nobre, né? Mas, é preciso que se mantenha em alto treinamento as pessoas que vão cuidar disso. Se você der uma bicicleta ergométrica para mim, um centro de excelência, e não, eu não tenho capacidade para isso. Pelo amor de Deus, não estou nem dizendo que as pessoas que estão lá não sejam capacitadas. Mas a gestão. Não, eu estou dizendo que você tem que ter um pessoal de ponta também. Ou seja, quem vai gerir isso tem que ser pessoas também no nível dos equipamentos. Senão, você não consegue fazer nada. Eu lembro que há alguns anos o São Paulo tinha uma equipe fantástica, que era o Dr. Turíbio, o Carlinhos Neves, o Moracir Santana. Esse pessoal trazia com eles, o São Paulo tinha uma verba, que o Turíbio ia nas feiras do exterior e renovava o que tinha de mais moderno todo ano. Então, ele tinha um pessoal de altíssimo nível e um equipamento de altíssimo nível. O que redundou? Títulos para o São Paulo, inclusive mundiais. É o que o Palmeiras tem que fazer. Ele está com uma estrutura espetacular, tem que ter gente de alto nível, e acredito que já tenha, porque acredito que está sentindo, mas se não tiver, é hora de treinar esse pessoal, trazer pessoal de conta. Para gerir tudo isso e para conhecer como usar tudo isso. Claro, porque senão não adianta, entendeu? Entregar nós três, vamos lá administrar isso. Não adiantar nada. A gente não sabe fazer isso, né? Então, tem que ser o pessoal de alto nível, que provavelmente é o que tem lá. Desculpe, gente, eu deveria saber isso, mas eu não sei quais são as pessoas que estão lá. Então, só isso. E manter esse pessoal sempre treinado, atualizado. Essa parte também está evoluindo muito, então tem que estar sempre renovando. E, olha, parabéns, tem que aproveitar a gestão mesmo. E isso deixa os atletas muito mais felizes, né? Trabalhar num lugar bonito, bacana, assim, fica mais estimulado também. O jogador machucado é prejuízo para o clube. Se você recupera o cara, ele está rendendo, está justificando o dinheiro que ele ganha. E o Flávio tocou num ponto importante, que é justamente aproveitar o investimento de um patrocinador, de um parceiro forte, para solidificar uma estrutura. O Fluminense chegou a ganhar dois títulos brasileiros com o apoio de um parceiro, no caso a Unimed. Em vez de sair o Fluminense, afundou. Claro, porque você gastou dinheiro com o jogador, com o salário. Mas a estrutura mesmo, pouco foi feita. Boa. Isso aí, isso é na vida, viu? Isso é para a vida. A gente tem que levar isso para a vida, né? Investir em conhecimento, sabedoria. É isso que os famílios estão fazendo. E quando tiver dinheiro, aproveitar bem, porque não é toda hora que tem, né? Aproveitar, com certeza. Bom, a bola rolou ontem pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. No Beira-Rio Internacional, venceu o Cruzeiro 3x1 e deu um passo importante para garantir uma vaga na semifinal. O jogo de volta acontece no próximo domingo em Gravataí. Veja os gols. No primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Gaúcho, o Internacional largou na frente do Cruzeiro, conseguindo boa vantagem para o jogo da volta. Brenner foi o destaque, marcando duas vezes. O Cruzeiro chegou a descontar com um dão, faltando cinco minutos para o fim. Mas Valdívia, cobrando falta, definiu o resultado no Beira-Rio. 3x1. A partida decisiva acontece já neste domingo na casa do Cruzeiro. A Copa Sul-Americana, o esporte, fez prevalecer o mando de campo e venceu o Danúbio do Uruguai por 3x0. O jogo de volta acontece no dia 11 de maio em Montevideo. O show de gols do esporte começou aos 34 minutos do primeiro tempo, no cruzamento de bicicleta de Diego Souza para Richelli completar de cabeça. 1x0. Aos 40, Rogério tentou fazer um golaço. A defesa afastou. E na sobra de bola, Diego Souza emendou um voleio sensacional para fazer o segundo. Fase espetacular do camisa 10 do esporte. No segundo tempo, Fabrício acertou essa linda cobrança de falta e definiu o placar na Ilha do Retiro. Esporte 3, Danúbio do Uruguai 0. Mais duas partidas pelos confrontos de ida movimentaram a primeira fase da Copa Sul-Americana. Veja os gols. Fora de casa, o Sol da América do Paraguai conseguiu um excelente resultado diante do Estudiantes da Venezuela. O time da casa até abriu o placar com o Eric Ramírez, mas Jimenez virou a partida com dois gols ainda no primeiro tempo. O Estudiantes chegou ao empate com Luiz Ramírez, já aos 36 da etapa final. Só que Vilagra marcou a dois minutos do fim e definiu a vitória dos paraguaios. 3 a 2. E na Bolívia, o Oriente Petroleiro fez 1 a 0 diante do Deportivo Cuenca do Equador com Freitas. Logo no comecinho do segundo tempo, Dineno deixou o dele e definiu o placar. 1 a 1 e só. Domingo, a partir das 9 da noite, você fica sabendo de tudo o que rolar nas quartas de final do Campeonato Paulista, no Mesa Redonda Futebol Debate. E nesse domingão, nós teremos um convidado pra lá de especial. Tite, o técnico da Seleção Brasileira, estará conosco. Então, é um programa imperdível. Anote na sua agenda. Já manda a sua pergunta pro Tite, pro nosso WhatsApp do site gazetesportiva.com. O pessoal tava mandando ontem já muito e-mail, querendo saber o telefone, porque eu falei rápido. Então, anota aí. 9-9-4-7-9-16-33. 9-9-4-7-9-16-33. Mais devagar. 9-9-4-7-9-16-33. Fácil, né? Eu até já decorei. Agora, eu queria saber, agora o Flávio tá aqui. Vamos perguntar pro Flávio. Flávio, o que foi que você falou mesmo do Tite, que ele é o homem mais importante do Brasil? Mais importante do Brasil. É isso, Celso. Então, mas eu não lembrava. Acontece. Ele é o cara mais importante do Brasil. E aí, convido você em casa a, de repente, dizer que não. Pode ser. Eu não consigo ver nenhum político que tenha 1% da respeitabilidade do Tite. Não, não tem nenhum. Aí, os caras falam muito do Sérgio Moro. Eu, se tiver Sérgio Moro e Tite, longe pra mim é o Tite. Eu tô falando de pessoas que hoje estão de destaque. Quem mais? Jogador de futebol no futebol brasileiro. Tem nenhum igual a ele. Tem o Neymar lá fora, mas não aqui. Sérgio Moro e Tite. Pronto, eu gosto dos dois. Não, eu compreendo. Mas entre os dois, eu voto longe no Tite. E eu compreendo, Flávio. Eu gosto dos dois. Eu compreendo, Flávio. Porque o Tite, ele fez um belíssimo trabalho no Corinthians e também na seleção, tendo como grande mote a capacidade de gestão, a meritocracia e o senso de justiça. Dificilmente você vê um jogador no banco de reservas reclamando do Tite. E mais espetacular, Sérgio. Quer dizer, então o senso de justiça hoje, né, aquela coisa igual pra todos, Tite. Não é mais do que isso. O cara era campeão do mundo e fez o quê? Foi estudar. Esse é um grande exemplo. Eu estou... Olha, gente, quando você atingiu o auge da sua carreira, campeão do mundo, com o time sul-americano contra o europeu. Coisa que talvez nos próximos 20 anos a gente não veja de novo. O que que ele faz? Volta e vai estudar. Esse é o exemplo que ele passou. É pra mim o cara mais importante do Brasil. Pra mim, assim, disparado, sabe? Ele é medalha de ouro, prato e bronze. E é uma pessoa querida, né? Muito legal. Então, tá convidado, Domingão. Aliás, a mesa redonda tá de parabéns. Toda a equipe, a produção, Primo Ribeiro, que domingo completa 10 anos de carreira. Aqui na TV Gazeta, na Gazeta, né? Porque tem 77 anos de carreira mesmo. Porque a gente teve Gagliotti, Dorival Júnior, Flávio Adalto. Agora tem o Tite. Teremos Leila Pereira. Então, nossa, que espetáculo. Tá bom, tá bom. Graças a Deus, eu estou me dando. Tá bom, né? Tá bom demais. Tem eu, tem o Flávio, o Chico. E o Rio de Janeiro também terá um final de semana de decisões pela Taça Rio. Amanhã tem Vasco e Flamengo a partir das 6h30 da tarde no Maraca. No domingo é a vez do Botafogo receber o Fluminense no Engenhão a partir das 4h da tarde. O Fluminense corre para recuperar a parte física dos jogadores, já que no meio de semana fez a estreia na Copa Sul-Americana. Já o Fogão teve a semana inteirinha para se preparar. O Clássico é lógico que a gente fica ali, de repente, mais a flor da pele, né? Essa situação de você viver um clássico. Mas foram jogos, bons jogos os dois, né? O que nós vencemos e o que nós perdemos agora. Eu não sou aquele cara que perde, pega a bola, sai do play e não sabe perder, não. Eu não gosto de perder, mas a gente sabe. Mas, pô, você foi expulso. Mas aí foram outras circunstâncias e eu não falo de arbitragem. Mas foi um bom jogo. Principalmente para quem assistiu. Para a gente que perdeu, não. Mas para quem assistiu, foi um bom jogo, né? Bastante gols, movimentado. Um primeiro tempo maravilhoso do Botafogo. Um segundo tempo muito bom também. Na equipe do Fluminense, foi mais efetiva e conseguiu vencer o jogo. Espero que possa ser um grande jogo novamente. E agora... Não, que isso. Não, não mais. E agora, quem sabe, com a gente sendo um pouco mais eficiente nas finalizações. O Clássico sempre traz essa responsabilidade de vitória. Tem muito por detrás desse jogo. E também que é uma decisão. É claro que esta Taza Rio não vai definir nada, mas tem uma Taza em jogo. E quando você está aqui no Vasco, tem a obrigação de brigar pelo título. Olha, a gente sempre falou aqui da felicidade da gente jogar no Maracanã. Acho que todos nós aqui que moramos no Rio e somos do Rio, sabendo a importância do estádio até para a cultura, para a magia do nosso estado. E voltar para o Maracanã é sempre uma satisfação. Já tivemos a oportunidade esse ano de jogar contra o São Lourenço. Foi uma energia muito grande que a torcida passou para a gente. É outro momento agora, é outro campeonato. Mas a gente tem a certeza que vai estar jogando num estádio, além de um bom gramado, com todas as condições de dar segurança e tranquilidade para as torcidas que lá vão. Em um mês, o Derby Paulista completará 100 anos da realização do primeiro confronto entre Palmeiras e Corinthians. Ontem, o Núcleo de Estudos do Corinthians realizou um debate sobre o confronto com a presença do ex-presidente palmeirense Luiz Gonzaga Beluso. E a gente acompanhou. Ex-presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Beluso no Corinthians. O economista e doutor em história foi recebido no Teatro do Parque São Jorge em evento organizado pelo NECO, Núcleo de Estudos do Corinthians, para um debate sobre o centenário do Derby. O clássico entre os dois clubes. Pelo lado corintiano, o convidado foi o pesquisador Plínio Labriola. E entre os dois debatedores, uma concordância logo de cara. A opinião de que não há rivalidade no estado tão grande quanto a que existe entre Corinthians e Palmeiras. Você já pensou, se não tivesse o Corinthians, de quem que o Palmeiras ia ganhar? Do 15 de Piracicaba, com todo o respeito? Não interessa ganhar do 15 de Piracicaba. Interessa ganhar do Corinthians. Em que momento, na tua visão, essa rivalidade se torna mais forte? Para mim, a partida é a primeira partida. A primeira partida é suficiente para, ou até um pouquinho antes, né? Porque há algumas trocas de jogadores. Por exemplo, há um jogador que em 13 briga com o clube e vai para o palestre em 14. Há jogadores que nasceram no Corinthians como atleta, depois vão para lá. Enfim, há uma... Mas a primeira partida é em 17. Para mim, aí já começa a rivalidade. É o espírito de São Paulo que está presente ali, fica sobrevoando o estádio quando tem derby, né? O curioso da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é que os dois clubes têm origens muito parecidas. São próximos, são relativamente próximos, né? Mesmo recorte de sociedade, é uma presença italiana muito forte, então nesse sentido tem uma identidade muito forte. Os dois, irmãos, né? Que, na verdade, disputam, talvez, o amor do pai, né? Eu vejo assim, o amor da mãe. Os dois eram de origem italiana e eles têm um significado muito grande para a imigração italiana. Que eu também vou falar aqui porque era uma forma de pertencimento, de se integrar à cidade. Até os anos 50, as nações albe-verdes e albe-negras tinham tamanhos parecidos. Disputavam palmo a palmo o título de maior torcida do Estado. Mas a partir de 1954, justamente o começo do jejum, que durou até 1977, foi quando a torcida corintiana disparou. Há um clube marcadamente de italianos, que exclui, né? Ele fecha em italiano. Há o clube supostamente da elite, né? Então, qual é o clube que vai agregar quem não é dessas nacionalidades? Quem é negro, quem é baiano, etc. Então, essa cidade vai crescendo, o Corinthians agrega esses sujeitos, o resto, supostamente o resto. Essa é a ideia. O tempo passou, São Paulo mudou. Muitos jogos aconteceram entre os dois clubes nestes 100 anos. Nada melhor do que uma final de Paulistão para celebrar o centenar do derby. Pelo menos, essa é a torcida, tanto do Plínio, quanto do Beluso. Se Deus quiser, vamos torcer. Deu tarela firme, torcendo. Seria interessantíssimo. Seria no campo, quando tem que se comemorar. E com o título pro? Pro Corinthians. Eu acho muito saudável essa rivalidade. A maior do Estado, uma das maiores do Brasil e também do mundo. Foi até feita uma pesquisa, revela essa rivalidade, o tamanho dela. Por um tempo, ela caiu um pouquinho, porque o São Paulo apareceu na parada e se tornou rival dos dois. Tanto do Palmeiras, como do Corinthians. E como o Palmeiras viveu um período meio de baixa, depois do Corinthians e o São Paulo cresceu muito, ela deu uma, digamos, uma arrefecida. Mas nos últimos tempos, voltou à torna essa rivalidade. Eu acho que a maior de todas e a mais bonita. Corinthians e Palmeiras. Tá certo, é realmente uma rivalidade muito linda, Celso. E agora a gente vai voltar ao estádio do Pacaembu, onde daqui a pouquinho o Palmeiras recebe o Novo Horizontino, valendo vaga nas quartas de final do Paulistão. E lá está ele, o nosso repórter Fernando Gavine. Mais uma vez, boa noite, Gavine. A torcida do Palmeiras já está chegando por aí? Está frio aí? O tempo está bom? Como é que está? E o estádio está bonito também? Quero saber. Está bonito, o Pacaembu está bonito. O Pacaembu é super agradável, super gostoso. Por mais que tenhamos outros estádios modernos e tal, para mim é o mais aconchegante, mais charmoso de todos os estádios da capital. Pena que está sendo pouco utilizado, porque cada clube agora tem o seu estádio, só eventualmente em situações como essa, como a de hoje, em que há um show no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, o Palmeiras está usando aqui o Pacaembu para um momento importante. Curiosamente, em quatro jogos das quartas de final, serão dois jogos aqui no Pacaembu, já que o Santos vai jogar no domingo, na segunda-feira, contra a Ponte Preta aqui no Pacaembu também. Agora, o Pacaembu, por mais que não seja a casa do Palmeiras, o Palmeiras já viveu grandes momentos aqui. E até por isso, traz ótimas recordações para o torcedor palmeirense. Se a gente voltar lá atrás, lá atrás, em 1940, o jogo de estreia do Pacaembu, foi na época a Palestra Itália, 6x2 no Coritiba. O primeiro título do Pacaembu em 1940 foi conquistado pelo Palestra Itália. Tem um jogo emblemático em 1942, o Palmeiras tinha recém sido obrigado a trocar de nome, foi o primeiro jogo que o Palmeiras jogou com o primeiro título do Palmeiras, como o Palmeiras, numa final contra o São Paulo, também aconteceu aqui. Três dos campeonatos brasileiros conquistados pelo Palmeiras foram no Pacaembu. Além disso, sete títulos paulistas. Portanto, muitas boas recordações para o torcedor palmeirense, que vai sim encher o Paulo Machado de Carvalho nesta sexta-feira. Sexta-feira à noite, será que o torcedor do Palmeiras vai vir com o resultado já garantido, longe do estádio? Pois é, o palmeirense vem e vem em peso. Já foram vendidos 29 mil ingressos para a partida de hoje. Não está frio não, viu, Michele? Está um tempo agradável, não está calor também. Uma noite gostosa. Para quem vai jogar, a temperatura ideal. O jogo não está quente, também não está frio. Está gostoso, assim, para quem gosta de jogar bola. Quem vai bater uma pelada é sempre esse o melhor tempo possível. Para quem joga profissionalmente, também não resta dúvida nenhuma. Portanto, uma grande festa. O torcedor do Palmeiras vai fazer aqui no estádio do Pacaembu. 29 mil ingressos já vendidos. Esse número ainda pode aumentar. Agora, aqui no estádio, aqui de dentro, a gente não consegue ver, não consegue enxergar ainda o torcedor palmeirense no estádio, porque os portões não foram abertos. Mas, certamente, os arredores do estádio do Pacaembu já estão começando a ficar cheinhos de palmeirense. Michel? Eu estou contente de ver o Pacaembu sendo palco de jogos. Eu sentia falta. Você não sentia falta? Eu gosto do Pacaembu. Apesar de, quando você compara com o Campo do Palmeiras, com o Corinthians, está muito tempo passado. Mas ainda, para mim, é muito agradável. É um lugar romântico. Eu fui para o... Não precisa de uma garibada, mas eu gosto. Eu fui para ontem ver o show do Elton John, lá no Campo do Palmeiras. Pô, vai jogar no Pacaembu. É uma tragédia, pô. Imagina. É... Não dá nem para comparar, né, gente? Pô, o Pacaembu nem banheiro tem, pô. Tem banheiro químico. Não tem onde estacionar. Tudo bem. A estátua de Davi, né? É simpático. Sabe? Mas é uma coisa do passado. É uma coisa muito antiga. Tem o de conforto. Eu não sei. Você vai no Campo do Palmeiras, é um negócio espetacular. Não. Não dá nem para você comparar. É que no Corinthians... Você vai no Campo do Corinthians... E vai, pô, não... Sabe? Eu não sei por quê. Claro que eu respeito todos os romantismos e tal. Mas pelo amor de Deus, né? É, é. Você lembra? É você ter uma Ferrari... Exato. É você ter uma Ferrari e sair de... E sair de... E sair de Romizeta. Lembra do Romizeta? Pelo amor de Deus, pô. Romizeta era charmoso e tal. Pô, eu ia ter uma Ferrari, pô. Pelo amor de Deus. Uma vez um amigo nosso, Celso, falou aqui no programa que o Pacaembu lembrava o Coliseu de Roma, com a estátua de Davi. Lembra? É, que na verdade eles lambaram lá com a unha acústica e para fazer o tobogã, né? Que ficou muito feio. Era mais bonito antes. É. Acontece. Bom, no Corinthians o técnico Fábio Carilli deve colocar em campo o que ele tem de melhor para enfrentar o Botafogo no domingo, num jogo que vai definir quem segue no Paulistão. E o Alexandre Silvestre esteve no CT Joaquim Grava, acompanhando mais um treino do Timão. Põe aí. Tá na chuva? É pra se molhar. Fábio Carilli sabe que pressão não cai do céu. Vem no pacote para qualquer treinador do Corinthians. Até do mais querido, o mestre dele. A memória muitas vezes é curta de todos, mas a gente sabe o quanto foi difícil o início do Tite aqui em 2010. Desclassificação pro Tolima. Depois veio 2015 pra 2016. A gente com uma expectativa de ganhar um título da Libertadores em 2016, de repente perder seis atletas logo no início do ano e ter que remontar outra vez. A gente escutou muito, até no banco de reserva da própria torcida atrás, que Tite já era, que era ultrapassado. Tite, o mentor. Rogério Semi, um concorrente. Amado por outra torcida e bem menos cobrado do que o também iniciante, Fábio Carilli. Não leio e não assisto nada, senão eu fico louco. Carilli e Rogério Semi. Dois comandantes que podem se cruzar na semifinal do Campeonato Paulista. Mas pra que isso aconteça, o Timão precisa fazer a lição de casa domingo na arena diante do Botafogo. Vitória, porque se o jogo empatar... Não vem pra tentar ir pros pênaltis, não. Vem pra tentar jogar em cima do nosso erro e tentar ganhar o jogo nos 90 minutos, pode ter certeza. Em Ribeirão Preto, na primeira partida contra o Botafogo, um 0x0 chato mesmo. Culpa de todo mundo. Nada deu certo pra nós e alguns jogadores do Botafogo deram uma declaração que acabou não dando certo pra eles também, né? É uma equipe rápida, de velocidade, preferiram não molhar o campo, deixar o gramado alto e com isso foi um jogo feio. Futebol de resultado e jogando bonito pra frente. Essa é a esperança de Fábio Carilli. Repetir no domingo o que o lateral esquerdo reserva Moisés fez hoje no treino. Um outro aspecto positivo a ser considerado é que o Corinthians, depois de amanhã, deverá entrar em campo com força máxima, com o retorno já confirmado por Carilli do lateral-direito titular Fagner e as prováveis presenças de dois articuladores do meio de campo, Rodriguinho que vem se recuperando de dores no joelho e Jadson na coxa. Estando em condições de jogo, eles vão pro jogo. Não vou poupar ninguém, a não ser que o departamento médico chegue e fale é perigoso pra quarta, pra sequência do mês, que é um mês pesado. A preocupação existe sim, pela sequência de jogos, pelas dores que os jogadores estão reclamando, mas hoje ainda não deu 48 horas do jogo. É normal que esse cansaço bata no dia de hoje, mas amanhã de manhã a gente já vai ter uma ideia melhor de qual é a equipe. Aí tem que ir com força máxima mesmo, Flávio. Começo de temporada, é decisivo. Vamos imaginar que aconteça uma zebra e o Corinthians é eliminado pelo Botafogo. Ninguém vai lembrar da vitória de 2 a 0 sobre a Universidade do Chile, já vai começar a cobrar o Carilli, que não é o técnico ideal, aquela coisa que a gente já conhece. O Corinthians vem em ascensão. A vitória contra a Universidade do Chile é a vitória pra dar moral, pelas circunstâncias da partida. O time chileno, não sei se você concorda comigo, dominou o jogo no primeiro tempo. No primeiro tempo, o vareio. Pois é, poderia ter feito um, dois gols. E no começo do segundo tempo, ainda assim, o Corinthians mostrou uma força muito grande, achou um gol no primeiro tempo, depois fez 2 a 0 e poderia ter criado mais. E aí, essa possibilidade ofensiva garante um certo moral pra esse time do Corinthians. O Itabá é um time que não faz gol, é um time que só joga no contra-ataque, mostrou que tem capacidade pra jogar na frente, só que tem um detalhe também, né? A Universidade do Chile propunha o jogo e ia pra frente. O Botafogo vai fazer duas linhas de 4 atrás, ou talvez uma de 5 e uma de 4, e é o Botafogo que vai explorar o contra-ataque. O Corinthians tem a obrigação de fazer pelo menos um gol, porque se der empate, pênalti. E aí, pênalti, é só lembrar do Brusque o que aconteceu. O time do Corinthians, eu até comentei com o Carilli, sobre o segundo gol do Corinthians, foi um gol claramente trabalhado taticamente. Lembra? Foi uma bola parada, aí o Jô sai da posição de ataque e vem pro lado pra cabecear e preparar a bola pra quem vem de trás. Ou seja, ele tá trabalhando o time. Agora, ele tem uma dificuldade, os meias, eles não tão rendendo aquilo que se esperava, e de quem a gente esperava? Que é 4-1, 4-1. Então, o Jadson tá começando a subir, mas aí seria o quê? Olha o que ele poderia ter na mão, na plenitude. Jadson, Guilherme, Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel. Eles micaram, esses três. O Jadson ainda tá lá. Aí ele é obrigado a usar o pessoal que ele tem lá. O Michael, o Rodriguinho. Que o Rodriguinho teve problema de contusão, o Michael tá crescendo, mas ainda é um garoto, não dá pra ser protagonista, e o Romero. Ele, infelizmente, o próprio elenco micou, mas ele tá conseguindo levar. Agora, é jogo duro, exatamente pelo que você falou. Botafogo não vai propor o jogo, e quando o Corinthians tem que atacar, ele tem encontrado dificuldades. Agora, o trabalho do Carilli, não dá pra discutir, não. O trabalho que você não tem feito. Agora, o material humano micou, né? Vai fazer o quê? Ele tem que esperar. Ou os caras voltam, ou dá o tempo. Eu ainda acho que o Marquinhos Gabriel merece uma nova oportunidade, eu acho que é bom jogador. Acho que todos podem ainda ter oportunidade. O próprio Giovanni Augusto recusou ir pro Internacional, de repente isso é um gesto, né, de continuidade, de querer ficar, e aí tem mais motivação também pra jogar. Tem que jogar, né, tem que jogar. Se esses caras jogarem, agora não dá pro técnico não fazer milagre, ele não joga. Poxa, uma linha de quatro ali com o Jadson, o Rodriguinho, o Giovanni Augusto e o Marquinhos Gabriel, é pra respeitar. Tem até o Guilherme que poderia, se for o jogador que algum dia foi, né? Claro. Tem que treinar a finalização. Bom, no São Paulo, o técnico Rogério Senne, mais uma vez, fechou o treino pro confronto de amanhã, às quatro da tarde, no Morumbi. Veja com as margarrafas. No começo da temporada, o São Paulo fazia muitos gols, mas a defesa não estava equilibrada, e muitas vezes foi vazada. Agora, o tricolor estabilizou o setor defensivo. Nos últimos três jogos, nenhum gol sofrido, mas apenas três marcados. E a cobrança pelo equilíbrio da equipe continua. Mas cobrança no São Paulo é normal. Afinal, Maicon, o tricolor é... É o maior. Acho que quando a gente é grande, a gente sempre é mais cobrado que todos os outros, sem dúvida nenhuma. Se ganha por 1x0, é porque não fez muitos gols. Se ganha por 2x1, é porque fez dois gols e tomou um. A gente vê equipes aí que ganham jogos de 1x0, 6x0, gol sofrido, e a gente não vê tanta cobrança assim. Maicon fez menção a equipes que marcam poucos gols, e que, segundo ele, não recebem a mesma cobrança por parte da crítica. Estaria ele se referindo ao rival Corinthians? Não, não preciso citar nomes, a gente já sabe com quem a gente fala. Não estou aqui para questionar a equipe nenhuma. Não falei de equipe, pode ser de São Paulo, de Minas, do Rio de Janeiro. Apenas estou falando que tem equipes que ganham de 1x0, 6x0, e não é tanto criticado como São Paulo. Polêmica à parte, é focar a atenção no jogo de amanhã contra o Linense, partida que pode levar o Tricolor à semifinal do Paulistão. E vale lembrar que, para garantir vaga, a equipe pode até perder por um gol de diferença. Não é porque temos a vantagem de 2x0 que a gente vai entrar um pouco abaixo, a gente vai entrar na mesma pegada da semana passada, vamos entrar com a mesma força, e para vencer o jogo e sair com a classificação. Com o treinamento fechado desta sexta-feira, não podemos apostar numa equipe titular. O que sabemos é que Cueva, uma das principais atrações da equipe, continua no departamento médico. Por outro lado, Cícero está de volta. O jogador recuperado de lesão já está à disposição. O mesmo podemos falar de Maicon, Wesley e Lugano. Os três jogadores cumpriram suspensão e podem ser escalados pelo técnico Rogério Sene. Apesar de alguns problemas e do São Paulo estar praticamente classificado para a fase semifinal, não pensem que o Tricolor vai com uma equipe mista na partida de amanhã. Não, o Rogério não poupa jogadores. O Rogério entra com o seu 11 melhor. O 11 que está entrando melhor é o 11 que, naquele momento, é o melhor. Está uma boa saída. Mas não tem porquê gastar o jogador, né? Semana que vem o São Paulo tem um jogo pesado, que é contra o Cruzeiro. O jogo na Argentina não foi fácil, além dos deslocamentos e tal. Claro que é Buenos Aires e é pertinho, mas pegou um time que propunha o jogo e tal. Então, o jogo da manhã é amistoso. O torcedor do São Paulo não vai não, tá? Você vai dividir dinheiro com esse Linense aí. Time que vende e manda e tal. Vai para o Raio que parta. O São Paulo já está classificado mesmo, guarda o seu dinheiro para o jogo contra o Cruzeiro. Porque aí eu acho que vai precisar muito, porque o Cruzeiro é bem melhor que o São Paulo. Então, ele... não, o Cruzeiro é melhor que o São Paulo. Se for olhar elenco, o Cruzeiro é bem melhor. Se for olhar 11 contra 11, o Cruzeiro é melhor, mas não bem melhor. Dá para o São Paulo ganhar em dois jogos, mas vai precisar de apoio, vai precisar de estar na plenitude. Não sei se dá para o Coeva jogar, se não, a coisa é complicada. O time do Mano não perde a 19 jogos. É uma beleza o time do Cruzeiro esse ano. É uma boa realidade. E quando você fala que o jogador brasileiro é mimado, né, em sua maior parte, fica milindrado com uma crítica aqui, outra colar. Ah, porque time que ganha de meio a zero, um a zero, não é tão criticado. É tudo uma questão de ponto de vista. Se você tem uma proposta humilde, uma estratégia mais conservadora, e a proposta é vencer de meio a zero, um a zero, há que se respeitar. Agora, quando você tem uma outra proposta ofensiva, mas a defesa toma muitos gols bobas, você tem que criticar. Eu não vejo muito razões, sabe, para você ficar... Assumo. Olha, não seja jornalista milindrado, porque o jogador ficou milindrado. É, sabe, poxa vida, errou, errou, assume, tá bom. Muda alguma coisa na sua vida, a opinião do Michael? Não, não muda, mas é que, sabe... Não fique jornalista milindrado, porque o jogador ficou bravo. Deixa o jogador falar. É muito mimimi. É de jornalista, de jogador. É do povo, hein? É a tal história do... Ah, ele não gostou, tá. Tá bom, então tá bom. Tá bom. Hora de falar da Ponte Preta do Flávio Prado, que vai precisar de um empate por qualquer placar contra o Santos do Gamberini, para garantir uma vaga na semifinal do Paulistão. Veja como foi o treino da macaca na reportagem de Vinícius Rodrigues. Depois do empate sem gols no meio de semana pela Copa Sul-Americana, a Ponte Preta terá pela frente o jogo mais importante do ano até aqui. O Santos, segunda-feira no estádio do Pacaembu. Se a gente tivesse jogado contra o Santos no... Jogamos o primeiro jogo e já em seguida contra o Santos, seria bem melhor. Mas a gente sabe que não é como a gente quer e vamos lá. Não somos robôs, mas tem hora que tem que assimilar um robô e virar chavinha rápida. Creio que a galera já virou, sabe da importância do jogo e vamos juntos tentar a vitória. Diferente do regulamento da Copa Sul-Americana, no caso do Campeonato Paulista, a regra não prevê o gol qualificado fora de casa. Ou seja, 1x0, 2x1, 3x2, um gol de diferença para o Santos leva a disputa para os pênaltis. Dois ou mais gols de diferença para a equipe da Baixada, quem se classifique é o Santos. Agora, um empate ou uma vitória simples para a equipe de Campinas classifica a Ponte Preta semifinais. A Ponte Preta vai jogar pelo empate nesse jogo de segunda-feira ou vai pensar na vitória desde o início do jogo? Cara, é difícil você falar se vai jogar pelo empate ou pela vitória. É difícil, cara. A gente tem que jogar com inteligência. A gente sabe que temos regulamento de quatro braços, que é o primeiro jogo 1x0 para a gente. Mas também sabemos que esperar muito o Santos é meio que suicídio, né? A equipe desse tem qualidade. E só se defender também, uma hora ou outra eles vão furar. O jogo será realizado no Pacaembu, ao invés do estádio do Santos, a Vila Belmiro. Situação que o zagueiro Iago não acredita ser determinante para um resultado final. A gente sabe que o Santos na Vila é bem mais forte, mas por outro lado também o Pacaembu cabe mais torcedores. Talvez a pressão é um pouco maior, não sei. Mas vendo assim do lado, acho que não tem nenhuma vantagem não. Sem poder contar com o capitão Fernando Bobbi suspenso, o técnico Gilson Kleina deve mandar para o jogo o experiente meio-campista Wendel. Fato é, apesar de ser na segunda, essa partida promete ser de primeira. O Santos aposta no apoio da torcida que vai lotar o Pacaembu para eliminar a Ponte Preta e manter vivo o sonho pela busca do terceiro título consecutivo no Paulistão. Reportagem, Adriano Dolph. A derrota no jogo de ida obriga o Santos a vencer a partida desta segunda-feira contra a Ponte por dois gols de diferença. Para o técnico Dorival Júnior será essencial uma virtude para a equipe torcida, a paciência. Dentro de uma partida você pode ter algumas oscilações. Nesses momentos, se o torcedor for participativo, como sempre foi, e será decisivo na mudança desse comportamento. Eu não tenho dúvidas que a força do torcedor será fundamental para que revertamos a esse quadro. Eu acredito no momento, eu acredito que a definição se dará em razão de um comportamento diferente do que tivemos em Campinas. A partida que a Ponte fez lá foi muito boa e nós temos que reconhecer a atuação que a equipe adversária teve. Porém, o Santos estará aqui dentro perante seu torcedor e com totais condições também de fazer um grande jogo. O Santos vem de uma sequência de oito finais disputadas no Campeonato Paulista. Para o técnico Dorival Júnior, esse fator não aumenta a pressão em relação ao seu trabalho. A nossa preocupação é com o jogo, com a partida. O histórico de tudo isso, aquilo que já aconteceu, que possa vir a acontecer, nós não temos que ficar pensando nesse momento. No Pacaembu, a equipe acumula 17 vitórias seguidas. Assim como o lateral Vitor Ferraz, Dorival Júnior desmente a versão de que o elenco estaria insatisfeito em atuar no estádio. Não foi palavra dos jogadores. Essa discussão se deu em razão de colocações feitas, mas que não partiu de nenhum dos jogadores. A definição ficou por conta da diretoria, foi feita, está apoiada. Os jogadores estão focados na partida, concentrados na Ponte Preta, independente do local que jogássemos. O Santos, para mim, no Pacaembu também joga em casa, Flávio. Com muito mais torcida, com muito mais apoio. Na Vila, tem um fator psicológico importante, o Santos costuma se dar bem, mas normalmente a presença do público é bem menor. E no Pacaembu, todas as vezes que o Santos joga no Pacaembu, o público é bom, acima de 20 mil pessoas. E outra coisa, o retrospecto diz tudo. 17 vitórias nos últimos 17 jogos. Não há como questionar a força santista jogada nesse estádio. É, o Santos, ele tem mais elenco que a Ponte, é óbvio. A Ponte perdeu o Fernando Bob, que é fundamental. Ponte é um time de contra-ataque, ela não vai propor o jogo, porque é assim que o time joga. Ela vai esperar para tentar contra-atacar. É o time rápido, né, Cleiton? Dois caras mais abertos, né? O Luca e o Bruxo, que é o Potker. E vai tentar isso, só que ele perdeu o cara, o começo da jogada, o futebol de hoje, quem começa o jogo, não é o tal meia, que os caras querem, perdem, então, se não existe. É o volante, o nosso grande volante é o Fernando Bob. Mas, o Santos é favorito, mas... Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Você acha que os quatro grandes vão se classificar para as semifinais do Paulistão? Eu acho que sim. O nosso telespectador também, 52% dos votos, porque o Celso e o Flávio votaram ou não. Obrigado por classificar a ponte, então. Votaram ou não. O Gazete Esportiva de hoje termina aqui, domingão, Tite no Mesa Redonda. Olê, 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 olê. Vai ser você. Tite, Tite. Domingo no Mesa. Nove da noite, a gente te espera. Beijo, bom final de semana. Obrigado e nos vemos a seguir no Jornal da Gazeta. Um abraço, tchau, tchau. Nos vemos domingo. Beijo.